Música Salve, salve galera! Em Paradaise hoje estamos aqui na igreja, como vocês podem ver, a Igreja Batista Palavra Viva. Hoje a gente veio aqui, um convite que a gente recebeu para assistir o filme do Dereck Rabelo. Dereck é o surfista com deficiência visual, o cara surfou a onda do sonho, surfou o pipeline do lado do Slater, viajou três anos para fazer um filme aí, o cara levantou a bandeira da superação galera, um negocinho de que não vou conseguir, não sei o que, Dereck Rabelo botou um ponto final nisso daí, só basta ter vontade que todo mundo consegue. Aí em Paradaise hoje veio aí assistir esse filme aí, e vamos ver se a gente troca uma ideia aí com o Dereck Rabelo. É isso aí galera, estamos aqui com o Dereck Rabelo, cara, pô, maior ícone da bandeira de superação que a gente pode ver, estar aqui presente, estou até emocionado. Dereck, você mobilizou todo mundo e todo mundo do surf para realizar um sonho, surfar pipeline, pegar um tubo, pô, uma história maravilhosa. O que você tirou de lição nessa estrada aí durante esses três anos aí? Ah, eu fico muito feliz que eu pude realizar um sonho meu de estar surfando no Hawaii, surfando em pipeline, e aprendendo muito que com Deus tudo é possível, basta a gente ter fé nele, confiar em Jesus, e ter determinação, que é o que eu tenho muito, assim, que me motiva bastante para a gente chegar aos nossos objetivos. Kelly Slater, o que você tem a dizer do Kelly Slater? Como é que foi a experiência de conviver com o nosso, pô, mito do surf, a maior estrela do surf mundial? A Kelly a gente não tem nem o que falar, né, o cara é um fenômeno do surf, então, não sou eu, mas todo mundo, acho que sempre tem a vontade de estar surfando do lado do cara, e Deus abençoe, eu conheço, eu tive a oportunidade de surfar com ele várias vezes, a gente fez uma amizade, e também está ouvindo alguns conselhos dele, então é sempre bom estar com esse tipo de pessoal do surf. Queria mandar um salve para a galera do surf aqui de Santa Catarina, que curte o paradise aí, partiu, vamos pegar a zona galera, vale a queda. E salve para a galera, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena.